Fala, minha tropinha! Trago pra vocês aqui mais um jeito de ativar o Bypass, porque alguns emuladores e alguns PCs no modo avião tá ficando bugado e não tá funcionando corretamente, então a gente traz mais um jeito aí, um cliente que mandou pra gente que não tava conseguindo, ele teve essa ideia e eu já trago aqui pra vocês, beleza? Como é que vai funcionar? Pronto, já tá aqui, né? Emulador aberto, Bypass aberto, você vai vir aqui, ó, rede, clica com o botão direito, abrir configuração de rede, vai vir aqui, ó, mostrar, não, minto, alterar opções do adaptador, clica nele e vai ficar com essa tela aqui, beleza? Com essa telinha aqui, ó, botão direito você vai desativar como se fosse o modo avião, beleza? Vamos lá? Eu vou entrar aqui no jogo, vem aqui, clica com o botão direito, quando for carregar aquela tela ali, ó, vai mostrar ali, ó, quando for carregar a barra, apareceu a barra, já desativi aqui, deixa eu ver se foi. Não foi, tem que ativar de novo, tem que esperar ela começar a funcionar um pouquinho, tá ligado? Quando carregar, tem no meio ali, ó, vamos ver se a gente vai agora, quando ela começar a carregar, a gente aperta aqui, deixa eu ver se vai, agora, quando ela começar a carregar, o ideal é quando ela começar a carregar, não quando ela aparecer, certo? Senão não vai dar certo. Vamos ver se vai falhar. Pronto, apareceu isso aqui, certo? E aí a gente vai fazer o quê? Vamos ativar o bypass. Em geral vai aparecer essa mensagem, umas vezes sim, outras não, apenas que eu testei. E agora vamos executar aqui, ó, o bypass aqui em cima, né? Executar, ativando o bypass, emulador. Vamos aguardar. Só esperar, beleza? Aí ativou, aí a gente vê o quê? Ativa a rede. Ativou a rede. Voltou a internet aqui embaixo, clica pra logar. Já tá entrando, já. Pronto, e funcionou, beleza? Espécie que tenha tido entendido aí. Lembrando, isso aqui é pra galera que tá com o... como que se chama? O modo avião bugado, velho. Tem esse jeito aí pra fazer, certo? Deveria usar o modo avião, você tira... ou tira o cabo da internet. Tropa, o cara mandou pra mim assim, ele tirava o cabo do PC. Ele tirava o cabo do PC. Na hora que aparecia lá, ele tirava o cabo do PC. Aí, pô, ativou o bypass, ele ativava, colocava o cabo do PC. Ou você faz dessa maneira aqui, e se tiver fácil aí, tira o cabo, coloca o cabo do PC e já é, beleza? Tamo junto, espero que tenha gostado aí. A gente tá trazendo o melhor pra vocês, beleza? Valeu, fui. Tchau, tchau, tchau.